Nos cantos mais remotos do nosso planeta, existem lugares onde a lógica e a razão parecem desaparecer, dando lugar ao desconhecido. Regiões que por séculos fascinaram e aterrorizaram aqueles corajosos o suficiente para explorá-las. Fenômenos inexplicáveis, desaparecimentos sem rastros e relatos de eventos que desafiam tanto a ciência quanto o sobrenatural. O que esses lugares têm em comum? Quais segredos sombrios eles nos guardam? Prepare-se! Hoje vamos falar sobre os enigmas mais perturbadores da Terra. Será que estamos prontos para descobrir a verdade? Ou esses mistérios estão além da nossa compreensão? Então já curta o vídeo e se inscreva! E não se esqueça de deixar o seu comentário. Existe uma região no Oceano Atlântico que tem fascinado e aterrorizado pessoas por séculos. Um local misterioso, conhecido por histórias de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões. Onde a ciência e o sobrenatural se encontram. Acredito que você já ouviu falar do Triângulo das Bermudas. Com mais de um milhão de quilômetros quadrados, essa área se tornou um dos maiores mistérios não resolvidos do nosso tempo. Será que é apenas uma coincidência geográfica? Ou existe algo mais sinistro escondido sob essas águas? O céu estava claro e o mar calmo. Era 5 de dezembro de 1945, quando um grupo de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos, conhecido como Voo 19, partiu para o que deveria ser uma missão simples de treinamento. Mas eles jamais se retornaram. O que aconteceu com esses aviões permanece um dos maiores mistérios da aviação. Os pilotos experientes, a rota cuidadosamente planejada. Tudo parecia sob controle. Até que algo deu terrivelmente errado. Às 14h10, o tenente Charles Taylor, comandante da missão, reportou que algo estava errado. Ele não conseguia identificar sua posição e, estranhamente, todos os seus instrumentos de navegação pareciam descontrolados. As bússolas giravam sem parar, como se o espaço ao redor tivesse distorcido. Tudo parece estranho. Não conseguimos ver a Terra. Nada está certo. Suas palavras ecoaram pelo rádio, enquanto os controladores em Terra, confusos, tentaram orientá-los de volta. Mas o Voo 19 estava, de alguma forma, fora do alcance da realidade. Poucas horas depois, todos os contatos com o Voo 19 foram perdidos. As buscas começaram imediatamente. Mais de 300 barcos e aeronaves pasculharam o Oceano Atlântico. Mas nenhum vestido dos aviões ou dos 14 homens a bordo foi encontrado. O mistério se intensificou quando um dos aviões de resgate enviado para localizar o Voo 19 também desapareceu sem deixar rastros. Como cinco aviões e uma equipe de resgate podem desaparecer sem deixar nenhuma pista? Seria o Triângulo das Bermudas um ponto geográfico e forças incomuns, distorcendo o tempo e o espaço? Alguns acreditam que o desaparecimento do Voo 19 está ligado a fenômenos sobrenaturais, portais para outra dimensão, distúrbios magnéticos ou até mesmo contato com civilizações extraterrestres. Mas enquanto essas teorias capturam a imaginação, há também explicações científicas. Tempestades repentinas e correntes marítimas traiçoeiras poderiam ter desorientado os pilotos, fazendo eles voar até ficarem sem combustíveis e caírem no mar. A falta de tecnologia avançada de resgate na época poderia explicar o porquê de nunca terem sido encontrados. Hoje, o Triângulo das Bermudas ainda guarda muito dos seus segredos. O misterioso Voo 19 permanece sem solução, um símbolo das centenas de desaparecimentos inexplicáveis nessa região. A ciência pode tentar explicar, mas algumas perguntas parecem destinadas a permanecer sem resposta. O que realmente aconteceu naquela tarde de dezembro de 1945? Será que o Voo 19 encontrou algo além da nossa capacidade de compreensão? No Japão, o Triângulo das Bermudas, mesmo após décadas, continua nos desafiando a descobrir seus segredos. Um mistério que, até hoje, resiste a qualquer explicação. Talvez o mar nunca revele seus segredos. Ou, talvez, seja melhor assim. No Oceano Pacífico, a leste do Japão, existe uma região temida e evitada pelos navegadores há séculos. Um lugar onde o mar esconde segredos antigos. As lendas falam de desaparecimentos inexplicáveis. Ele é o Mar do Diabo, também conhecido como o Triângulo do Dragão. Assim como o Triângulo das Bermudas, o Mar do Diabo tem sido palco de mistérios que desafiam a compreensão humana. Navios que desaparecem sem deixar rastros, ondas gigantes que surgem do nada, e uma sensação de que algo sombrio está sempre à espreita. Há séculos, os pescadores japoneses relataram o encontro com criaturas monstruosas que emergiam das profundezas, dando origem ao nome Triângulo do Dragão. Mas não são apenas ledas antigas. Em tempos mais recentes, o Japão viu uma série de desaparecimentos misteriosos que reacenderam o temor em torno dessa área. Entre 1952 e 1954, vários navios japoneses, incluindo um cargueiro militar de 31 tripulantes, desapareceram sem deixar vestígios. As buscas intensivas não revelaram nada além de um mistério ainda mais profundo. Uma região onde as leis da física parecem não se aplicar. Mas o que causa esses desaparecimentos? Alguns cientistas sugerem que a intensa atividade tectônica na região poderia ser culpada. Movimentos do fundo do oceano, rucões submersos e abalos sísmicos poderiam criar ondas gigantes e redemoinhos, tragando qualquer embarcação para as profundezas. Outros acreditam em forças enigmáticas, como distúrbios magnéticos que afetam os instrumentos de navegação, ou até mesmo teorias de portais para outras dimensões, semelhantes aos que cercam o Triângulo das Bermudas. O Mar do Diabo também tem sido associado a avistamentos de óvnios e fenômenos atmosféricos estranhos, que deixam os cientistas perplexos. Há quem acredita que essa região seja um ponto de contato entre o nosso mundo e algo além da nossa compreensão. Seja qual for a explicação, este lugar continua sendo uma área em volta de mistérios. Apesar dos avanços tecnológicos, o homem moderno ainda não conseguiu desvendar completamente o que se esconde nas profundezas deste mar perigoso. Hoje, cientistas e exploradores continuam a investigar o Triângulo do Dragão, tentando decifrar o que realmente acontece nesta região. Mas, enquanto algumas perguntas não são respondidas, surgem novas, ampliando o enigma. O Mar do Diabo nos lembra que, por mais que avancemos, a natureza ainda guarda segredos que podem desafiar a compreensão. Será que um dia seremos capazes de desvendar todos os mistérios desse mar? O Triângulo do Dragão permanecerá um dos maiores enigmas do planeta. Um lugar onde os mistérios do mundo antigo e as incertezas do mundo moderno se encontram. Será que estamos preparados para enfrentar o que esse mar esconde? Escondida nas profundezas da Transilvânia, existe uma floresta que assombra a imaginação de quem ousa entrar em seus domínios. Um lugar onde a natureza parece distorcida, onde a realidade se mistura ao sobrenatural. Esta floresta é a Roia Bacil, o Triângulo das Bermudas da Romênia. Desde que foi descoberta, Roia Bacil tem sido palco de eventos inexplicáveis e fenômenos aterrorizantes. Relatos de aparições fantasmagóricas, luzes misteriosas e até desaparecimentos intrigantes de visitantes e pesquisadores. A lenda de Roia Bacil começou nos anos 60, quando um biólogo local capturou fotos estranhas de luzes sobre a floresta, acompanhadas de uma sensação avassaladora de medo. Desde então, a floresta ganhou fama de um dos lugares mais assombrados do mundo. Testemunhas afirmam ter visto figuras sombrias entre as árvores, ouvido sussurros vindos de lugar nenhum e até sentido uma presença invisível, seguindo seus passos. Mas o que torna Coiabassu verdadeiramente única é o que acontece quando você se aventura no coração da floresta. Em meio à densidade da floresta, existe um claro onde nada cresce, a clareira Boiana Rotunda, um círculo perfeito, uma área estéreo que desafia a lógica. Solo infértil? Radiação? Ou seria este? Um portal para outra dimensão? Aqueles que ouçam ficar muito tempo na clareira, relatam sentir tonturas, ansiedade e até mesmo perda de tempo, como se a própria realidade fosse distorcida neste local. Alguns acreditam que o claro é um ponto de energia, onde o véu entre o nosso mundo e o outro mundo é particularmente fino. Pesquisadores de fenômenos paranormais de todo o mundo veem a Roia Pacil em busca de respostas. Equipados com câmera de visão noturna, gravadores de áudio e medidores de campo eletromagnéticos, eles tentam capturar evidências do inexplicável. Muitos saem de lá com mais perguntas do que respostas. Luzes flutuantes, vozes sussurrando seus nomes e até sombras que parecem ter vontade própria. A floresta não se limita a ser um simples lugar de lendas. Ela é um ponto de contato com o inexplicável, onde a ciência e o sobrenatural se confrontam. Mas o que realmente está acontecendo neste local? Alguns cientistas sugerem que os solos da floresta possuem propriedades que poderiam explicar o claro estéreo e os efeitos sobre os visitantes. Outros acreditam que o local seja uma convergência de energias eletromagnéticas, criando uma atmosfera propícia a fenômenos paranormais. Porém, as explicações científicas não conseguem dissipar o medo e o mistério que cercam esta floresta. Será que a floresta de Roia Bacil é simplesmente um local com propriedades naturais em comum? Ou algo muito mais sinistro se esconde entre as árvores antigas? Enquanto o sol se põe sobre a floresta, as perguntas permanecem. O que está além da compreensão humana neste lugar? A floresta guarda seus segredos. E aqueles que ousam desvendar os seus mistérios, muitas das vezes, saem mais confusos do que quando entraram. Roia Bacil. Um lugar onde a realidade e o sobrenatural se encontram, nos deixando a questionar o que é real e o que não é. Será que você teria coragem de explorar seus segredos? Uma coisa é certa. Essa floresta não é um lugar para fracos de coração. Se você decidir entrar, lembre-se, nem todos que entraram saíram os mesmos. Estes são alguns dos mistérios inexplicáveis do nosso planeta. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com um amigo. Deixe o seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.